Música O Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais liberou quase 6 milhões de reais para 4 hospitais universitários. São eles a Maternidade Escola Assis Chateaubriand e o Hospital Universitário Walter Cantidio, ambos no Ceará, o Hospital da Universidade Federal de Juiz de Fora em Minas Gerais e o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro em Uberlândia, também em Minas. Os recursos vão ser liberados em parcela única e podem ser usados, por exemplo, para financiar a compra de materiais, insumos e equipamentos e ainda para a contratação de serviços considerados essenciais para o funcionamento das unidades. O programa foi criado em 2010 pelos Ministérios da Saúde e da Educação para ajudar a melhorar a gestão e a estrutura física dos hospitais universitários federais no país. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música